Tem notícias chegando agora, importante, dados do IBGE que trazem pra gente que a taxa de desemprego no Brasil caiu pra 8,5% no trimestre terminado em abril. É a menor pro período desde 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, e de acordo então com o IBGE, 9 milhões e 100 mil pessoas estão desocupadas, ou seja, sem um trabalho formal ou até informal. E os resultados da PNAD contínua também mostraram que o número de empregados sem carteira assinada caiu 2,9%, ficando em 12 milhões e 700 mil pessoas. Já o rendimento real habitual ficou em 2.891 reais, estável aí se a gente comparar com o trimestre que se encerrou em janeiro, mas com um leve crescimento de 7,5% se a gente comparar de forma anual.